Música 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 Onde é a volta? Eu sou o final. Oh my gosh, eu tenho que ir atrás dele. Ah, eu tenho que ir atrás dele. We are the fighters! Who is the fighters? We are the fighters! Who is the ultimate? We are the ultimate! Boa noite, boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.